E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do seu, do meu, do nosso canal Gameplay TV BR. Aqui, como sempre, quem fala é Rodrigo Pessoa e trazendo pra vocês mais um super vídeo de Red Dead Redemption 2. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como pegar mais uma das armas únicas do jogo. Nesse vídeo vocês aprenderão como pegar o revólver único do Calloway. A arma aqui, além de muito bonita, é muito poderosa e também é necessária pra gente conseguir pegar todas as armas, né, atualizar compêndio com ela, enfim, vocês já sabem a nossa saga aí em busca de todas as armas. Então, sem mais conversa, vamos descobrir o que a gente precisa fazer pra pegar essa arma. E pra gente iniciar a missão pra gente pegar essa arma única, é necessário que vocês venham aqui em Valentine, né. Muito provavelmente essa missão vocês já terão ativado, tá, porque ela é uma das primeiras que aparece. Mas caso você não tenha pego, o que é necessário fazer é vir aqui na cidade de Valentine, entrar aqui no saloon e quando vocês estiverem lá dentro, né, assim que vocês entram, tá, é uma cutscene automática. O meu não tá aqui porque eu já peguei, tá, mas quando vocês entrarem vai ter um NPC aqui conversando com outro e aí ele vai puxar assunto com vocês e aí ele vai mostrar pra vocês quatro fotos, né, são essas fotos aí. E a partir dessas fotos a gente consegue ir atrás desses caras que são procurados e a gente vai conseguir pegar a missão. Pessoal, eu tirei esse print aqui e deixei essa foto pra eu poder explicar pra vocês o que que acontece, tá. Então é o seguinte, após vocês pegarem aquela missão, as quatro fotos, vocês terão essas quatro fotos aí que eu tô mostrando pra vocês. Exceto a foto de noiva, né, essa é uma outra foto que tem do jogo, ela não conta. Mas o que vocês têm que fazer é ir atrás da Black Belly, do Billy Midnight, do Flaco Hernandes e do Amity Granger. Cada um deles dropa uma arma única, que inclusive já estão todas aí no canal, provavelmente vocês já tenham feito. O que que acontece? Depois que a gente matar cada um deles e pegar as armas deles, é necessário que a gente tire uma foto, né, do corpo. E depois que a gente coletar todas essas quatro fotos, a gente tem que ir no correio e enviar pro Billy Calloway, que é quem pede pra gente a missão, né. A gente pega essa missão que eu acabei de mostrar pra vocês com ele. É o Billy Calloway e um outro jornalista lá que eu não me recordo o nome agora. Mas aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essas quatro caçadas aqui, encontrar esses quatro pistoleiros e matar e também pegar as armas dele. E aí o que que vai acontecer? Depois que vocês enviarem a correspondência, né, com as fotos de cada um deles mortos, você vai enviar e vai passar um tempo. Pra mim só aconteceu no quinto capítulo, tá? Eu tava jogando o jogo normalmente e aí apareceu um pop-up lá na cidade de Valentine novamente. E eu vou mostrar pra vocês. Eu fui chamado novamente, né, pelo jogo. Tá lá, ó. Jimboy Calloway. Então eu fui chamado novamente, né, pra voltar lá na cidade de Valentine. Isso é pelo próprio jogo, tá? E aí eu fiz o caminho de volta. Essa é uma continuação natural do jogo, tá? Depois que a gente entrega todas as fotos, né, no correio, a gente é chamado pra cá. Mas como eu disse comigo, só aconteceu no capítulo 5. Eu não sei dizer se ele acontece antes, tá? Quando a gente volta aqui, a gente não encontra eles. A gente tem que conversar com o barman e ele vai dar uma dica pra gente de onde é que estão, né, o jornalista e o boy, o Jimboy Calloway. E como vocês poderão ver aí, ele vai mostrar, ele vai dizer, né, que eles estão num barco lá em Saint-Denis. Chegando no barco, a gente vai encontrar os dois, né, e a gente vai ter uma longa conversa. E aí o Calloway, né, ele vai tá bem louco aí de cachaça, falando um monte de palavrão, falando besteira. E ele diz, né, que tem um cara que ele ainda não, que ele não conseguiu matar, esse Slim Grant. Ele tem raiva dele porque ele matou o primo dele, né. E aí ele deseja caçar ele e pede pra que a gente o encontre. Eles avisam também que ele virou delegado lá de Annesburg. Pessoal, eu vou cortar direto lá pra quando a gente localizar e encontrar ele, pra que não dê tanto spoiler pra vocês, tá? Essa é uma missão que já dá um pouco de spoiler, não tem como, mas aí eu vou dar esse corte aqui pra não dar tanto spoiler pra vocês. Seguindo a missão, vocês não terão dificuldade nenhuma porque o jogo indica onde é que vocês têm que ir, tá? Eu vou fazer mais um corte aqui, pessoal, porque eu vou apenas mostrar eu pegando a arma, porque senão eu mostraria o que que ia acontecer pra vocês, tá? O desenrolar até aqui vocês mesmo verão, eu decidi fazer dessa forma pra não dar spoiler. E aí, quando acontecer o que tiver que acontecer, vocês têm que ficar esperto no chão pra pegar a arma, tá? Que vai ser a última arma que vocês vão pegar dessa missão, é mais uma arma única, né. Essa é a última arma dessa missão aí, essa missão ela se encerra agora. E aí a gente pega essa outra arma única aí, já atualiza o nosso compêndio e completa todas as cinco armas que essa missão aí fornece pra gente. Pessoal, eu queria me desculpar pela quantidade de cortes e edições que tem nesse vídeo, mas a minha intenção é trazer pra vocês o melhor conteúdo da forma mais explicada possível pra que vocês não tenham dificuldade. E eu tenho essa dificuldade, né, de explicar bem sem dar o spoiler. Então me perdoem, tá, pela quantidade de edição que tem aí. Então tá aí mais uma arma, se vocês curtiram esse vídeo, não esquece, deixa o like aí, porque esse like ajuda muito o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma das novidades que o canal vai postar, né, porque eu tenho uma série de vídeos novos aí pra trazer. E tem aí mais uma arma pra gente na mão. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos, valeu, fui! Um abraço a todos, valeu, fui!